é galera galera mais uma noite vai mais uma noite a gente que na casa dos elites e seguinte que que eu sei do cabelo no meu óculos também estou bem só que eu tô com medo porque você já sabe que a toda noite toda noite que a gente está no elite sempre anda acontecendo alguma coisa botão hoje se vai presenciar mais uma vez parça porque acho que alguma coisa comigo que o eduardo toda vez que o eduardo está aqui sempre a se jogou com os deles já nem era botão seguinte está acompanhando aí o intruso que que você acha mano você acha que a gente deve pegar ele tem muita gente falando tem muita gente me ajudando nos comentários dos vídeos né falando assim que pode ser o renato mano mas eu acho que tem que pegar e magaiar esse cara mas se for o cara pegou e forcou namorado e se for e se for algum moleque da casa mano e forcou namorado se for um moleque da casa vou pegar ele vou pelo menos dar um couro também o cara e se for o renato que a gente faz e forcou eu sabe o que está falando também que é o resende mano resende ou o aroã mas eu acho que não é o aroã sabe porquê muito alto o cara é alto o resende é alto o resende é alto o renato é alto até alto e o dia não é alto porque ele tem um corpão parecendo o renato também a estrutura física do desgraçado se para o seguinte vamos fazer uma armadilha esperar os caras virem aqui na paulada eu já tentou o cara e forcou tudo de uma vez que a maga é um milhão de traideiro ainda bem que a gente vai dar um maga mas mano vamos ficar até as preis na espreita atento porque hoje nós está em três porque o cara não vai ter coragem de pegar um de nós tá ligado boto olha lá ah não 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 que aquilo na mão dele boto vem falei para você viado bem 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 pra cá vem pra cá mexe com a corpore boto corre boto para cá vem pra cá rapaziada para sair o entus aí tem boto correm boto fecha casa é sério é sério é sério gordinha sério vai 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 passa todo mundo passa 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 quase líder quatro líder vamos todo mundo a mano caraca velho falando sério mano aí vocês vocês não acreditam em mim Eduardo mano vou ficar trancado aqui pelo menos aqui dentro pelo menos é seguro toda vez para toda vez toda vez ou caramba é sério mesmo eu acho que não velho eu acho que não o cara toda vez ele sempre que tava tentando tirar alguma coisa eu tava tentando tirar alguma coisa do bolso mano até o monte vou pegar esse cara eu acho mano será uma galera ele é sozinha claro mas o que que a gente tem aqui mano ele tá com mano que tive ele tá com faca e tá com bagulhado mano do céu não é sério mesmo a gente sabe mas sabe que eu tô com medo é que seja alguém da casa mano esse ponto moleque velho nós tu vai vai que tem um moleque então mas vai que algum moleque da casa tipo assim para para zoar deve estar gravando algum vídeo alguma coisa assim mano a gente opa acho que tá que você quer que sair daí ó você não fala nada como que você não fala do e procado para cá do cara não fala nada bum Ei! Ei! O que é? Eu o que? Viado? Eu o que? Será, Viado? Como assim? Você viu a maçaleta mexendo? Eu vi! Ô! Viado! Não tenho ideia de algo? Que susto da porra! Vai lá ver lá, gordinho! Vai lá, gordinho! Vai! Vai, gordinho! Ah! Ah não, viado, essa porta aí... Corre! 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 Eu não tô vendo nada, viado! Que isso? Que escuro da pega! Corre lá pro fundo, corre lá pro fundo! Tá pega, mano! Que escuro da porra, viado! Meu Deus! Ai, caralho! Ah, não! Ah, viado! Quem que era, gordinho? Esse é o principal, viado! Esse é o principal, viado! Cadê que machado lá? Cadê que machado lá? Não tô entendendo nada, mano! Tá cara aí, não entrou ninguém na casa, viado! Não tem que um cara entrar aqui em condomínio! É alguém conhecido, filho! Pô, o que você que é, mano? O que você que é, o cuzão do caralho? Ô, parça! Quem que é você? Fala uma coisa, vi! Quem que é você, tio? Fala pra nós! Na moral! Você quer trocar ideia só, parça! Você vem aqui, eu vou arrebentar o C, que da última vez se for o cuzão! Cuidado, Dudu! Não conhece, mano! Vai, é o Renato, né? Para, Rê! Para de gracinha, vai! Para, Renato! Caralho! Para, Rê! A gente sabe o que é o C! É, vai! Entra pra dentro, mano! Entra pra dentro! Agora, ó! Vai, Dudu! Pare! Não adianta ficar mexendo! Não, mano! Esses caras é tudo louco! Corre, Gordinho! Corre, Gordinho! Corre, Gordinho! Corre, viado! Meu, viado! Corre pra fora! Corre pra fora! Foda-se, Gordinho! Foda-se, Gordinho! Viado, não é! Não é possível, viado! Não é possível algo desse, viado! Quem é, Gordinho? Viado, não é possível alguém desse! Tem como entrar no condomínio! Tem como entrar no condomínio! Tem como entrar no condomínio! Não, os caras estão atirando! Sério? Sério! O outro lá, ó! Tem dois caras, viado! O cara pegou o machado! O Bouto tá dentro da casa! Pegou o machado, viado! Pegou! Não, não, não! Vem, Bouto! Vem, Bouto! Vem, Bouto! Vem, Bouto! Vem pra barra de carro! Cadê o cara? Vamos ver! É dois caras, viado! É dois caras! Vai pegar eles, todo mundo, mano! Então, vamos pular aqui, Bouto! Vamos pular aqui pra dentro! Vai! Vamos entrar pros quartos, mano! Entra pros quartos! Entra pros quartos! Júri! Vai, pula todo mundo aí! Eu não aguento! Vem, gordinho! Vamos descender tudo aqui! Vem, gordinho! Vem! Eu não consigo pular! Vem, Japa! Vem! Olha o Japa! Pia! Não sei o que eu faço agora! Mano, eu acho que a gente tinha que pegar esse cara aí e segurar os dois todo mundo! É o Renato, mano! Você viu o corpo dele? É igualzinho o jeito do Renato de andar, tudo! É o Renato ou o Rezende, mano! Eu acho que é o Renato, mano! Nossa, segura! O que é isso, gordinho? Mano, é o Renato ou o Rezende, mano? Só que o que foi é fusão, mano! Pelo que apertou, me enforcou, viado! Foi... Nossa! Pô, mas já, mano! Vambora! Eu acho que eu já sei o que eu faço, mano! Agora eu sei que... Caralho, viado! Que isso? Que isso? Vai, corre! Ah, mano! É esse cara, tio! Na moral! Esse cara tá só... Vai! Quem que é? Quem que é, mano? Que isso, mano? Esse cara não fala nada! Ele fechou? Pô, ele cai esse parque aqui no rabo dele, viado! Eu não aguento mais, não aguento mais! Eu vou embolar! Vamos embora, Bruno! Vamos embora, Bruno! Eu sou parceiro pra embolar! Eu também sou! Não, mano! Se for o Renato, irmão! O Renato não ia fazer um bagulho desse com nós? Vai aquela trollagem dele, mano! Se for o Rezende, então, velho! Ué! O Rezende, daí que tem que embolar, velho! Não, mano! Você é louco, mano! Vai bater no cara, velho! Nossa, Guiado! Que chatão! É feial, hein, Gui! Mano, acho que eu tenho... Eu sei que... Eu sei que dá pra fazer, Boto! Sério! Eu vou chamar um... Eu vou em casa buscar! Eu vou em casa buscar uma pessoa! Eu vou em casa buscar uma pessoa, Pia! Eu vou vazar! Hã? Você vai vazar? Se não quero bater, eu vou vazar! Dá tempo de ir? Se der, até depois eu vou chamar um... Não! Pia! Vamos em casa! Vamos em casa! Eu vou em casa buscar uma pessoa! Vamos embora! Vai, Gordinho! Eu fiquei com muito medo de ele correr atrás de mim o tempo todo! Posso me enxergar? Para! Caralho! Que susto, pô! Caralho! Vai embora, Gordinho! Vai embora! Você vai embora mesmo, Boto? Cara, trouxa, velho! Eu vou em casa buscar um... Tem que gravar outras coisas! É mesmo? Não dá pra ficar vindo aqui? Os caras de novo, toda vez, assustando a nós, pegando machado, meaçando e forcou! Eu gravaram outras vezes, tá ligado? Eu achei que eram os moleques mesmo, tá ligado? Tipo, eu achei que era um... Podia ser uma trollagem de alguém, mas... Caralho! Todo dia, não é isso? Eu acho que os moleques também, mas dá pra descartar porque o cara me enforcou, velho! De verdade! Me enforcou, apertou! Os caras iam fazer isso, mano! Mas vai que... Ah, só se o cara tá muito... Viado, é o seguinte... É... Du... Vamos pra minha casa? Eu vou... A gente volta hoje ainda! Vamos, né? Mas eu vou buscar uma coisa! Agora! Boto! Próxima vez que você vim, mano... Olha a boca de dragão, mano! Tá da boca de dragão! Não, Renato? Eu quero que você reque com ela aqui na próxima vez! A boca de dragão aqui, mano, aí já era, fi! Dá no meio igual você tá no obsessor! Deixa a empresa aí pra eu sair daqui, mano! Que merda, mano! Que merda! Calma, Guelho! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Bora! Na moral, Não dá pra ficar aqui, não! Mano, o bagulho é falecido. Eu chamou um cordeiro, vê que você mora aqui, que a gente tá morando aqui, que é louco, que você entra aqui, tem alguém que entrar! E, mano, Como é que todos os outros tentam entrar aqui? Sai, mano. Dessa vez ele não escapa agora. Dessa vez ele não escapa, eu juro.